Fala pessoal, tudo bom? Aqui é a Bruna e esse é mais um Top 5 Review. Esse top vai ser um pouco diferente porque a gente vai falar de um assunto polêmico, mas real. Muito polêmico. Maneco! Eu sei que tem muito fã do Leon por aí, que o cara é uma gente foda e tudo mais, mas a gente tem que admitir uma coisa. O cara é feito de trouxa como ninguém. Vamos listar aqui os 5 maiores momentos em que o Leon fez papel de trouxa. Quando a Claire largou ele pra trás. O Leon e a Claire chegaram ao Recon City e deram de cara com uma cidade tomada por zumbis. Os dois resolveram se ajudar pra aumentarem as chances de sobrevivência. Acabam se separando e decidem se reencontrar na delegacia de polícia porque lá deve ser seguro. Sabe de nada, inocente! Só que não. Aliás, é o trouxa do Leon que sugere isso, né? Urgh! Enfim, na delegacia o Leon dá um rádio pra Claire, pra eles se comunicarem, já que estão no mesmo lugar, mas decidem se manter separados. Aí a Claire encontra uma rota de fuga pros esgotos, né? Lindo pela passagem da sala do Brian Irons e resolve ligar pro Leon pra avisar da situação. O diálogo é mais ou menos assim. Leon, se liga. Achei a Sherry e tô vazando. Mas Claire, eu acabei de achar a chave de copas, tô aqui no subsolo da delegacia, encontrei uma mulher bogata e tal. E a Claire responde solenemente. Foda-se, amigo. Tô indo. Falou, valeu. Você é um policial. Encontra uma civil e decide ajudar essa pessoa como pode numa situação crítica. Dá um rádio pra essa pessoa. E essa mesma pessoa te deixa pra trás. E isso só acontece com você porque você é muito trouxa, Leon. Quando a Helena fez ele ir até a Catedral de Tawoc. O Leon e a Helena estão lá quando o presidente dos Estados Unidos vira um zumbi. E o Leon é obrigado a atirar no cara. Bom, o presidente do país acabou de morrer e um incidente bioterrorista tá rolando no campo de uma universidade e se espalhando pra uma cidade inteira. A Helena sabe o que aconteceu e quem tá por trás de tudo aquilo. Mas em vez de dizer pro Leon ali, na hora, ela só pede. Cara, vamos ali na Catedral do outro lado da cidade que ali sim eu te conto. Só que isso quis dizer basicamente. Basicamente, vamos enfrentar uma horda de zumbis dentro e fora da universidade, bater um carro, entrar num esgoto, vamos quase ser atropelado por um trem, vamos capotar um ônibus, vamos enfrentar um Lepotixa junto com uns 200 zumbis. E aí sim, cara, eu juro, eu juro mesmo que eu te conto porque o presidente do país virou um zumbi e você precisou me tirar nele. Eu podia te dizer isso agora, nesse momento. Mas eu tô te pedindo, faz favorzinho, bate a Catedral comigo, rapidinho. A gente nem vai sofrer nada. E eu só tô te pedindo esse favorzinho de nada, Leon. Porque você é trouxa o suficiente pra aceitar. Quando ele acreditou na história da Ada. A Ada encontra o Leon no estacionamento do RPD e logo sente aquele cheiro. De carne podre? De zumbis? Não. Aquele cheiro característico de trouxa que o Leon provavelmente emana. E aí, ela vai lá e conta uma história da carochinha, de que tá atrás de um namorado, chamado John, que ele podia estar na cidade, etc. Na verdade, ela tá procurando o Ben Bertolucci, que é um jornalista que descobriu o esquema do delegado, o Brian Iones, pra saber informações sobre a Anguela e como encontrar a passagem pro laboratório. Afinal, ela tá ali pra roubar uma amostra de vidro, né? E aí, na verdade, o papel do trouxa só tá começando a se desenvolver quando ele acredita nessa lorota. Depois que os dois se separam nos esgotos, ela deixa ali pra trás e vem aquele momento vergonha alheia, em que o Leon basicamente paga um esporrinho pra Ada, como se ela não soubesse se virar sozinha e não soubesse exatamente o que tá fazendo ali. Só um cara muito trouxa é mandar uma dessas. E pra completar, lógico, o Leon leva um tiro pela Ada. E basicamente, naquela situação, ela manda um cara foi mal, tem que ir atrás daquela maúca que acabou de atirar na gente, e você fica aí sangrando até a morte por uns 5 minutinhos de boa, que eu já volto. Só que aí ela nem volta. Eles se esbarram de novo nos esgotos e, em troca, o Leon recebe um curativo tosco, por fora da roupa mesmo. E nem assim, nem assim ele aprendeu a deixar de ser trouxa. Foda. Quando a Ada roubou as plagas do Leon. Todo mundo sabe que no final do Resident Evil 4, o Leon não só salva a Ada do Oswald Seddon, como mata o cara depois que ele se transforma num monstro. Naquele momento, passa um monte de coisa na cabeça do Leon, tipo que ele e a Ada estão finalmente se revendo depois de 6 anos, que ele ficou na bad porque ela tava morta, né, voltam todos aqueles sentimentos de 1998, ele salvou ela ali do Saddler e tal, ele é o herói da história. Figurinha repetida num completo álbum, mas recordar e viver, né, gente? Principalmente quando você revê o Crush depois de muito tempo. Aí, enfim, o Leon encontra a amostra da Playa Dominante que tava com o Saddler. E aí, a Ada, basicamente, diz naquela situação. Desculpa aí, trouxa, mas... Passa a amostra que eu tô partindo e esse vai ser, infelizmente, mais um dia que você não vai beijar essa boca. Além de render o trouxa do Leon e fugir um helicóptero, a Ada ainda faz o favor de explodir a ilha com ele dentro. Claro, que ela foi super gente boa, né, super amorzinho, e deixou um jet ski pra ele porque, claro, não tinha lugar pra ele naquele helicóptero gigante com capacidade de umas 30 pessoas. A gente tinha que fugir no jet ski e ela confortavelmente no helicóptero. Olha, eu não sou médica, mas acho que esse é um caso clássico de papelzão de trouxa. Quando ele defendeu a Carla Radames achando que era a Ada. Em Resident Evil 6, o Chris tá com sangue nos olhos pra pegar a Ada porque acha que foi ela que infectou os soldados dele com o C-Vírus, né, e blá blá blá, todo aquele drama do Chris. Quem jogou Resident Evil 6 sabe que quem fez tudo isso, na verdade, foi a Carla Radames, que foi transformada em tipo um clone da Ada pelo Derek Simmons. Você passa o jogo todo encontrando a Ada e a Carla em vários momentos até descobrir que são, na verdade, duas pessoas diferentes. Em uma cena épica lá, o Chris e o Pierce conseguem cercar a Carla Radames, que agora é uma bioterrorista louca que tá querendo espalhar aquela desgraça do C-Vírus pelo mundo inteiro porque, sei lá, porque ela é maluca e porque o Simmons curtia mesmo a Ada e não curtia ela. Enfim, a Carla precisa ser impedida e por mais que o Chris esteja com sangue no zoiu, ele tá certo em render aquela doida e, sei lá, prender ela com tinta camisa de força e colocar dentro de uma sala e jogar a chave fora. Só que aí, quem aparece? Parece o Sr. Capitão Trouxa das Galáxias e o S. Kennedy pra dizer Não, 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 não. Não vai prender, não vai matar, não vai render, não vai fazer nada. Não vai fazer nada com essa doida barriga porque eu sou apaixonada por ela. Tá, mentira. Ele diz que ela é uma testemunha importante, mas testemunha é teus ovo. O Leon, a mulher tá espalhando vírus igual criança com bolinha de sabão e você vem falar de testemunha. Não importa se era Carla ou a Ada ali, ninguém sabia a real. Só se sabia que aquela doida de pedra queria destruir o mundo. E o Leon, mesmo depois de ter sido feito de trouxa várias vezes pela ida de verdade, foi feito de trouxa também pela ida de mentira. Chegamos a um novo patamar do papel de trouxa, meus amigos. Aquela hora em que o Leon fez origami com o papel de trouxa. Galera, era isso. Eu espero que os fãs do Leon não me odeiem. Mas assim, ele é um personagem mó legal mesmo. Mas o fraco dele é uma mulher bonita e aí ele acaba colecionando um monte de papel de trouxa 5 em contra 1. Não esqueçam de deixar o curtir de vocês, comentários com críticas, elogios e, claro, sugestões para as próximas edições. Um beijo e até a próxima.